Coloca exclusivo aí porque você só vai ver amanhã, só amanhã. Agora tarde, agora pouco, em Santo Amaro da Purificação Recôncavo, aqui do nosso estado. Tentaram matar um policial militar. Um policial militar sofreu uma tentativa de homicídio hoje à tarde, agora pouco, em Santo Amaro, Recôncavo Baiano. A gente recebeu aí, não só fotos, este vídeo. Olha pra este vídeo aí. Olha pra isso. Você que é morador de Santo Amaro, manda aí pra gente, através do 999-86-0003. Você viu a quantidade de viaturas, a quantidade... Gente, tentar matar um policial, o Isaac, como ele é conhecido, tentaram matar Isaac hoje. Policial militar, lá de Santo Amaro da Purificação, é mexer no vespeiro. Agora eu tenho mais informações. Segundo informações de testemunhas, dois menores, aparentavam ser menores, tentaram matar o PM. Chegaram, efetuaram alguns disparos. Olha pra isso. Imagine, hoje, quinta-feira, dia 18 de julho, 2024, mais uma tentativa de homicídio, só que o alvo, quem? Um policial militar. Uma das linhas de investigação é que o policial havia apreendido um cavalo desta dupla. A dupla se revoltou. E para liberar o animal, eles teriam que pagar uma taxa de 600 reais para ter o cavalo de volta. Tá entendendo? O caso está sendo, rapaz, que samba de nutreta, que rolo. 600 reais para fazer a retirada aí do material do animal, que foi apreendido. Se esses cavalos que ficam no meio da rua, subindo e descendo, que parece que não tem dono. Aqui da Federação, então, misericórdia. No Parque São Brás, vindo aqui para a TV Aratu, o vira e mexe tem um, tem aquele que tem, né? Tem um casal, inclusive, com um potrinho, que vira e mexe, invadindo o lixo. Gente, foi hoje à tarde, tá entendendo? Pode colocar a tarde da exclusiva, porque o senhor só vai ver isso amanhã. Nos outros telejornais, tentaram matar Isaac, policial militar bastante conhecido, lá em Santo Amaro da Purificação. Olha para isso, olha a movimentação. Vários, aproximadamente 30 policiais, estão exatamente neste momento, incursionando em Santo Amaro da Purificação, buscando aí esses dois adolescentes. Adolescente mata, viu? Esses meninos de 15, 16, 17 anos, eles tiram a vida das pessoas e não dá nada. Não dá nada. São apreendidos quando chegam lá, tem aquela preocupação. Tomou café, neném? Bateram em você, neném? Olha, você comeu hoje, neném? Os nenéns de 15, 16, 17, que hoje tentaram matar Isaac. Isaac. PM de Santo Amaro da Purificação. A polícia está investigando aí, ó. Inclusive...